Como pode superar esse adversário de domingo pelo pouco tempo que o Santa Cruz teve e que você teve para trabalhar com essa equipe da externa? Olha, eu acho que a gente tem que copiar das pessoas, copiar dos clubes, das equipes, é o que tiver de bom que a gente for colher. Eu acho que o mais importante é assimilar isso para início da temporada. Se você não está com ritmo, se você ainda não está 100%, você tem que ter essa aposta de bola. E essa aposta de bola é importante, você passa a errar menos, até o desgaste bem menor. Então eu acho que a gente tem que lembrar a postura, o comportamento, a distribuição, a organização. E a gente aprendeu, acho que foi o jogo do ano para mim, o jogo do Santos, acho que os treinadores brasileiros, as equipes brasileiras, as pessoas que estão envolvidas no futebol, viram que precisa ter paciência, precisa ter calma, precisa trabalhar essa bola e ter um volume de jogo maior. Foi isso que a gente aprendeu. Agora, para início da temporada, a gente tem que relembrar o Barcelona, ficar com bola, desgastar o adversário para matar o adversário no momento certo, na hora certa e realizar a jogagem. Sem Luciano Henrique, você já confirma o Léo como substituto, como titular, mas também, por outro lado, tem o Flávio Caça Rato, que foi golpado, mas também não é problema para você. É, a única dúvida aí só é mesmo entre o Léo e o Renato, né, Renatinho. Então, como o Willian esteve lá assistindo o jogo, acompanhou, a gente vai, nós temos uma forma de começar, pode ser que comece e depois a gente altere, dependendo até da estratégia, a gente quer colocar velocidade na frente, né, então por isso que a gente vai analisar, mas a única dúvida aí é só entre o Léo e o Renatinho. Zé, seis ou sete jogadores da base, campeão no ano passado, permaneceram, alguns eram titulares ou outros não. E que condições o Santa Cruz estreia agora em relação ao ano passado? Olha, eu acho que nós melhoramos em todos os aspectos, né. Hoje a gente tem uma base, nós temos um grupo para começar, 18 jogadores, 20 jogadores hoje estão relacionados. E a gente já tem um padrão definido, já tem uma identidade, já tem um conhecimento e a base, que eu acho que nós vamos ter dificuldade nos três primeiras rodadas, mas com a chegada dos jogadores, com o trabalho que está sendo feito com os jogadores que estão fora e com a melhoria também dos jogadores de casa. Eu acho que os jogadores que nós estamos puxando, estão trabalhando em cima, todos eles vão ser lapidados, né, para que o campeonato longo que nós temos, o Copa do Brasil, o campeonato brasileiro, é necessário ter aí pelo menos 28 a 30 jogadores. O ano passado, você era um batalhão, corria para fora e terminou chegando. Este ano, dá para bater no peito, então, pelo que você disse que eu estou aí para brigar pelo bicho? É, o Santa Cruz vai brigar. Sem dúvida, nós vamos, nós estabelecemos metas e as metas vão ser, nós precisamos entrar em uns quatro. Hoje o investimento não nos dá essa condição de concorrer com o Náutico Esporte. Mas, mais uma vez, eu acho que nós já temos uma base montada, formada e estamos melhorando, estamos qualificando ela. Eu acho que, com certeza, nós vamos ter surpresa que o interior vem forte e, quando o interior vem forte, o campeonato vai ser bastante competitivo. Então, por isso que não vai ser fácil para Santa Cruz, para Esporte e para Náutico, não. Nós vamos ter que nos fortalecer bem, vamos ter que trabalhar muito, porque as equipes do interior estão com mais ritmo de jogo. Mas a competição, são dois turnos, então, requer você, até no pensamento nosso, fazer o que nós fizemos no ano passado, o ditado do bom aluno. O ditado do bom aluno é estudar o primeiro semestre para depois folgar o segundo. Então, a gente precisa tirar as primeiras notas e começar bem a competição, para depois a gente ter condições no final de que vamos disputar a Copa do Brasil e depois nos preparar para o campeonato brasileiro. José, Everton Senna é um jogador que veio retirando jogos no ano passado, mas nunca foi titulado durante um bom tempo. Esse ano, tu acha que ele está pronto para assumir essa titularidade do Santa ou ainda falta alguma coisa para ele? Não, eu acho que é um jogador que está evoluindo, está crescendo. Nós vamos jogar esse jogo com ele na linha de quatro, mas é um jogador que joga com a linha de três, que joga definindo marcação. Então, ele vai continuar sendo a nossa arma nesse aspecto de marcação, mas não vamos mudar. O Santa Cruz não vai mudar a humildade de ser o time que vai jogar o arroz com feijão, como sempre jogou no ano 2011 e vai voltar a jogar em 2012. Só com mais probabilidade, com mais maturidade, com mais experiência e com uma base melhor. Eu acho que hoje nós estamos com um comportamento que, com certeza, a evolução vai vir naturalmente até com a chegada e com o encaixe desses jogadores que estão sendo preparados para jogar. Zé, a gente conversou com alguns torcedores e disseram o seguinte, que o Flávio ano passado não chegou a marcar os jogos oficiais, mas acho que esse ano é um ano para o Flávio e ele precisa ter paciência. O que você diria sobre o Flávio Casarrato nessa nova oportunidade dos jogadores? É um jogador que está evoluindo, ele já teve oportunidade e vai ser a grande oportunidade dele esse ano e ele já começa. Eu acho que é um jogador que tem que ter tranquilidade, tem que dar confiança e tem que deixar de ter uma sequência. Então eu acho que ele vai ter a oportunidade de começar, é um jogador que já mostrou nos treinamentos, que está evoluindo, está crescendo, está melhorando. E acho que agora é a vez, a oportunidade para ele chegar e mostrar e provar que ele realmente tem condições de ser titular. O que você usou a Barcelona nesse momento do Santos? De que maneira? Não, eu usei o Barcelona por causa do início da temporada. Nós fizemos uma amistosa, chegamos praticamente a partir do dia 2 que iniciou os trabalhos e nesse começo ninguém está 100%. Mas a gente confia e acha que os jogadores, além de aproveitar esse trabalho todo que nós fizemos, é aproveitar também e copiar aquilo que nós vimos, que foi a lição do ano. Que é um time que tem um comportamento, ficar mais com a bola, com a posse de bola, desgastar menos, atacar e defender, ser um time veloz, rápido na hora, mas também saber cadenciar, se organizar, ser um time bem distribuído. Eu acho que a gente aprendeu muito com esse jogo, acho que foi o jogo do ano, mostrou não só para mim, como treinador, para todos os treinadores, jogadores, e é necessário para não desgastar e para ter essa posse de bola, para ter volume de jogo, você precisa ter a bola nos pés. E foi isso que o Barcelona, e a gente tem que aprender e copiar, né, no Barcelona, essa qualidade que ele mostrou. O Zé, falar sobre o Barcelona, a questão da marcação, eles jogam muito na frente, em uma linha de 4, praticamente na frente, né. Seria essa a forma ideal, já que você presta tanto pela marcação no Santa Cruz, seria essa a forma ideal de marcar, pressionando? Olha, o Santa Cruz nós precisamos já começar desde o primeiro tempo, ser um time com atitude e se impor logo. Nós respeitamos o adversário, mas dentro do Arruda a gente precisa logo buscar, e a gente sabe quanto é importante sair na frente. Então, é necessário já iniciar o jogo, tomar a iniciativa do jogo, se impor, e ter a atitude que nós tivemos no primeiro jogo de estreia contra o Vitória. E isso nós conseguimos ter essa conduta. Se tiver esse comportamento, sem dúvida, a gente vai ter um adversário que pode ter o elemento surpreso já no início do jogo. A falsa é santa agora? Como é que é? Quem sabe, né. Eu acho que o Barcelona demorou oito anos para montar esse trabalho, né. Nós já temos um ano só, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Quem sabe nós vamos chegar nesse índice aí de aproveitamento do Barcelona. Essa regra é válida para a estreia ou para os demais jogos do Pernambucano? Ah, eu acho que o conjunto, o entrosamento, o padrão, o esquema, tudo isso vem com o tempo, né. Para chegar o Barcelona tem que ter tempo de trabalho, né. Acho que é muito cedo ainda, não dá para comparar. Mas o Santa Cruz tem uma coisa que é alma, que é coração, que é um time de guerreiros, né. E a gente precisa lutar muito para começar bem. Não há necessidade de muita técnica no início da competição. É mais transpiração do que inspiração no começo da temporada. Tem que ter coração também, né. É isso que o próprio torcedor já transmite, né. O jogador que para jogar no Santa Cruz, ele tem que ter um algo mais, né. Tem que pulsar mais forte, mais alto. E tem que ter um coração grande, né. Para enfrentar as dificuldades e superar todas as diversidades que nós vamos encontrar pela frente. Obrigado. Obrigado.